O filme colombiano O Abraço da Serpente, de Ciro Guerra, foi o grande vencedor da terceira festa dos prêmios Platino, conquistando sete das oito categorias às quais concorria, entre elas as de melhor filme de ficção e direção. O longa narra em preto e branco as aventuras de dois cientistas alemães em diferentes épocas pela Amazônia e sua interação com os povos indígenas. No campo da interpretação, a Argentina foi a grande vencedora da noite, com os prêmios para Dolores Fonzi como melhor atriz por seu papel em Paulina e para Guilherme Francelha em Oclan. Além disso, outro gigante da atuação argentina, Ricardo Darin, foi ovacionado pelo público presente na festa quando subiu ao palco para receber o Platino de Honra por sua carreira. Um dos grandes momentos da noite foi protagonizado pela vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 1992. A guatemalteca Rigoberta Menchú, que entregou o prêmio Platino de Cinema e Educação e Valores ao filme brasileiro Que Horas Ela Volta, de Ana Muilaerte. A Espanha, que foi à festa com 18 indicações em diferentes categorias, saiu somente com um prêmio, o de melhor filme de animação, para Atrapa la Bandeira.